Tá curtindo o vídeo? Não se esquece de se inscrever, de comentar aqui embaixo, de deixar o seu like, muito importante pra mim. Tamo junto. E aí é o seguinte agora, a polêmica da rodada. O galera me falou pra eu ver aqui um vídeo no Instagram do Jorge Igor. A polêmica é o seguinte, prender a bola, prender a bola, prender a bola, é legal, não é legal, é filha da puta, não é, a bola tem que rolar, não é. Hoje o Jorge Igor falou, durante Bahia e Juventude sobre isso, tá no Instagram dele inclusive aqui, ó, vou até deixar o like sem ver porque eu guardo o Jorge. Quem quiser dar uma força lá, pode dar uma força. E aí, antes do jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, ele tava fazendo esse jogo aqui. Deixa eu falar um negócio. Não foi antes não, né? Ele não sabia do jogo do Flamengo, ele fala isso no texto, ó. Parei na transmissão de Juventude Bahia sem saber da reclamação do Hulk no Maracanã. Vamos ver o que ele falou. Sobre o que acabou de fazer o Danilo e isso vale, não é pro Danilo, tá? É porque eu tô narrando o jogo hoje, falta do Isnaldo, até me possibilita falar. É porque eu tô narrando esse jogo, mas isso acontece em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, com todos os goleiros em todos os times. Olha lá. Não aconteceu nada com o Danilo, gente. Não aconteceu nada. E aí ele cai logo após o lance pra esfriar o lance. A gente tem vários problemas no futebol brasileiro. A arbitragem, ela recebe muitas críticas em apontada como uma das grandes culpadas, culpadas, às vezes até de maneira exagerada, às vezes de maneira correta, por coisas ruins que acontecem no futebol, pela baixa qualidade do espetáculo e tudo mais. Os goleiros estão contribuindo diretamente pra isso, tá? Todos, todos. Não é só o Danilo, não. Todos. Enquanto não mudar essa filosofia, essa palhaçada, essa papagaiada de ganhar tempo, de cair, de simular dor no ombro, a cada defesa difícil, um lance de perigo no adversário, não vai mudar. O jogo vai continuar sendo uma porcaria, o espetáculo vai continuar sendo pobre, o cara vai continuar com vontade de pegar o controle remoto e ir embora. É culpa de todos. Muito fácil só apontar árbitro, CBF. Quem tá no campo também tá contribuindo pra dar uma porcaria o jogo, tá? Isso precisa ser dito. Pô, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Qualquer, qualquer lance, cara, os caras querem parar pra esfriar o adversário, pô. Isso aí é comportamento medíocre, você precisa disso pra ganhar teu adversário? É, mas é que o torcedor, o jogador, o dirigente, o jogador raiz, seja lá o que isso significa, acha que é bonito, a malandragem é bacana. E que isso é malandragem, né? Porque muitas vezes a malandragem se volta contra o malandro. Perfeito, beleza. Concordo com o que o Jorge Igor falou e concordo com o que o Fumiga falou. Essa malandragem voltar contra o malandro, porra, acontece pra caralho, né? O time prendendo a bola pra caralho, bota 10 minutos de acréscimo, toma gol nos acréscimos e todo mundo se fode, né? É sempre assim. Então o time tá botando um puta de um acréscimo, chega o juiz, bota um puta de um acréscimo e fode o time que tá... Beleza, perfeito. Agora a minha crítica é a seguinte, irmão. Eu ia twittar essa porra, cara. Só que eu não twittei. Eu falei, cara, eu vou falar na live. Não tem exceção dos acréscimos porque o Twitter é uma merda. É uma edição só de merda. E não tem o que fazer. Irmão, prender a bola, prender a bola é uma merda. Uma merda. Uma merda. Concordo, o futebol fica ruim, a qualidade do espetáculo cai pra caralho, mas eu só acho ruim quando é o meu adversário que tá fazendo ou quando eu tô vendo um jogo qualquer. Quando é o meu time fazendo, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Então, tipo assim, ou todo mundo vai no mesmo caminho de achar uma merda, ou a gente vai fingir que a gente gosta de bola rolando. A gente não gosta de bola rolando. A gente gosta de ganhar. O brasileiro, nem todo mundo, o fã de futebol gosta de ganhar. Não gosta de bola rolando. Irmão, se o jogo... Caralho, Vasco e Real Madrid. O jogo não começa, o Real Madrid não chega no estádio, o Vasco ganha 3x0 no Real Madrid. Pô, show de bola. Show de bola. Show de bola. Vasco e CSA. O CSA não conseguiu pegar um voo. Não chegou. W.A. 3x0. 3x0. Vambora. Vambora. Eu já falei essa... Irmão, o meu sonho é que todos os clubes do Brasil acabem. Só sobra o Vasco. Vasco chega pra jogar a Série B. Cadê a Série B? Cadê a galera? Ih, não tem ninguém. Acabou todos os clubes. Ui. W.O. Subiu. Chega na Série A. Cadê a galera? Acabaram todos os clubes. Ih, campeão. Chega na Libertadores. Caralho, classiquei pra Libertadores, não tem ninguém. Pô, acabou todo mundo. Campeão. Toma, toma, toma. Tudo ganhando. Tá ligado? Então assim, não vem com esse papo. Tá ligado? Hoje foi a vez do torcedor Atlético Mineiro ficar reclamando disso. Foi a vez do Hulk. Beleza. Semana que vem, pode ser o Flamengo na Libertadores. Pode ser o Palmeiras na Libertadores. Se o Palmeiras sair na frente, vai fazer siera. Se o Flamengo sair na frente, vai fazer siera. Ou todo mundo admite que gosta pra caralho da siera quando o time tá ganhando. Mas quando tá perdendo, é antijogo. Não, cadê a bola rolando? Cadê o espetáculo? Ninguém liga pra espetáculo quando vale ponto, quando vale taça. Espetáculo é o caralho. Né? Mas quando você tá vendo o jogo dos outros, aí de fato é uma merda. Hoje eu tava vendo o Atlético Mineiro e o Flamengo, torcendo novamente pro Atlético Mineiro. E porra, o Flamengo fez uma siera exagerada. Claro. Tava ganhando o jogo. Porra, vai fazer o quê? Tá querendo jogar futebol? Tá ligado? Só um time poderia fazer isso com o Flamengo do Jorge Jesus. Mas esse time ele não fazia 1x0. Fazia 2, 3, 4. Aí é foda, né? Tá ligado? Então, tipo assim, irmão... Ai, não. Eu preferia que o Flamengo fosse pra cima do Atlético Mineiro. Preferia? Preferia que o Flamengo fosse pra cima do Atlético Mineiro? O time do Atlético Mineiro tem qualidade pra caralho pra explorar o contra-ataque? Queria que o Flamengo fosse pra cima igual a maluco? Ah, para, porra. Isso não cola, tá ligado? Isso não cola. Da mesma forma o Atlético Mineiro, porra. Caralho, chega na final da Copa do Brasil. 1x0. O Atlético Mineiro vai fazer o quê? Vai continuar indo pra cima? Vai dar bola pro adversário? Pô, gente. Que isso? Então, tipo assim, eu concordo que é uma merda, tá? Eu concordo. Se a gente chegar num acordo que não existe de que... Pô, beleza, galera. A partir de hoje, ninguém mais faz essa porra. Vamos lá? Vamos todos os clubes assinarem essa porra? Todos os clubes entram contra o delay do jogo lá. Contra a cera. Perfeito. Show de bola. Leva isso pra CBF, né? Que nem existe, né? Nem sei quem é presidente de porra nenhuma. Beleza, então. A partir de agora, a cera... Tem gasguei. A cera vai ser severamente punida no futebol. Tá ligado? Goleiro... Goleiro que fizer cera vai tomar amarelo no primeiro tempo. Chegou Alves. Toma. Amarelo. É a versão. Amarelo. Tá ligado? Pô, hoje a central do amigo lá usou uma expressão, cara, que me irrita profundamente. Porra, o Natan Silva deu uma entrada lá no Michael. Que ele levanta pra dar uma porrada no Michael. O Michael empurrou. Fez bem em não gastar cartão. Gastar cartão. Gastar cartão, caralho. Criou uma merda de um árbitro, porra. Então assim, ou todo mundo chega lá e fala... Pô, galera, olha só. Pelo fim da cera no futebol. Pô, torcedor do Vasco vai lembrar. Torcedor do Vasco vai lembrar. Teve um Vasco e Bahia na Copa do Brasil. Eu tava nos Estados Unidos lá, que aí me chamou pra testar o FIFA. A galera sabe dessa porra. Você fala isso toda hora, né? Porque aí todo mundo... Tava nos Estados Unidos pra quê, Casimiro? Sempre tem um cara novo pra me perguntar. E o Bahia fez uma cera do caralho, irmão. O Bahia fez uma cera do caralho esse ano de anuário. Tá ligado? Porra, meu irmão. Tu vendo o jogo, como o Vasco caindo, tu ficava revoltado, porra. Revoltado, caralho. Caralho, a bola não rolava, mano. Não rolava, mano. Não rolava. Aí, beleza. Vai pra final da Copa do Brasil 2011. O que o Praes fez naquele jogo lá? O que o Praes fez? Cera pra caralho. Achei o máximo, pô. Achei o máximo. E aí? Porra, doidão. Caralho, mano. Então, assim, ou todo mundo vai no mesmo caminho ou ninguém vai no mesmo... Porque essa hipocrisia... Porque é hipocrisia, pô. Ah, eu adoro ver a bola rolando. Aí, se o teu time sair à frente, já tu não gosta mais tanto assim. Tá ligado? Porra, pelo amor de Deus. Todo goleiro faz cera, tá ligado? Alguns mais, outros menos. O Diego Alves, por exemplo, é um mestre da cera. Mestre. Isso é uma vantagem. Isso é algo que tem que aprender, tá ligado? Isso é... O Diego Alves já vem pra caralho. Tá ligado? Gasta tempo pra caralho. Tem até um memezinho lá da Câmbra, que ele tá sempre machucado. Tá ligado? Beleza. Se todos os clubes chegarem e falarem... Rapaziada, olha só. A partir do Copa do Rapaziada, 2022... A arbitragem está autorizada a punir severamente quem fizer a cera. Pô, irmão, aí vai ser outra parada. Mas, enquanto isso, só me bola em estádio, pô. Tá ligado? Só me bola em estádio em São Danuário, no Maracanã. Tá ligado? Só me bola no Mineirão. Só me bola no Arena Corinthians. Só me bola, porra. Enfim. É isso. Tchau.